Aderência de metal patente, ou também chamado babite, em mancais de deslizamento de turbomáquinas. O que é o termo babite? Quais os aspectos devem ser observados em mancais de metal patente? Qual é a pressão de ligação que o metal patente dos mancais deve suportar? Como certificar a procedência de um mancal que você vai montar aí na sua turbina? Hoje e nos próximos vídeos dessa série, é sobre isso que eu vou falar. Se o assunto interessou, já deixa o seu like e um comentário que o vídeo já vai começar. Olá, eu sou o Ronaldo Peixe e esse é o Turbvap, um canal de assuntos direcionados para a turbomáquina. O objetivo desse vídeo é falar e também mostrar um pouco sobre a aderência e como atestar um bom processo de aplicação de metal patente em mancais ou casquilhos, como você preferir. Será que tem como? Eu vou te mostrar e falar sobre um corpo de prova para um teste que vamos fazer juntos e muito mais. Então fica até o final desse vídeo para descobrir mais sobre esse assunto. Como sempre, para não ficar um conteúdo muito maçante, eu farei episódios sobre esse assunto e vou deixar aqui na descrição desse vídeo a playlist completa dedicada a esse assunto com todos os episódios à medida que eles forem saindo. Inclusive, eu já fiz alguns vídeos falando bastante sobre mancais e ainda vai ter muitos outros. Então já considere dar uma olhada nos outros vídeos, assim como se inscrever em nosso canal caso ainda não sejam inscritos. Mancais de turbinas é um assunto que eu particularmente gosto muito de trabalhar e falar bastante sobre eles. Além de, obviamente, ser um assunto super importante e recorrente quando nós falamos em turbomáquina. Então, nos próximos episódios, nós temos um formato de vídeo um pouco mais dinâmico. Eu vou levar você para ver lá na prática alguns processos na fábrica e alguns testes em laboratório que nós vamos fazer. Combinado? Então se gostou, deixa um like aí, deixa um comentário. Bom, e como que vai funcionar esse assunto? Então eu vou explicar direitinho para você poder acompanhar junto com a gente e não perder nenhuma parte. Basicamente, eu organizei aqui mais ou menos os próximos episódios sobre esse assunto dessa forma. Primeiro, nós vamos fazer uma introdução que já é esse episódio aqui de hoje. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos de aplicação de metal patente. Aí vamos falar um pouquinho sobre normas referentes à aderência de metal patente em mancais. Os detalhes sobre o teste destrutivo. O projeto do dispositivo, mostrar passo a passo os detalhes. A fabricação do dispositivo, né? Vamos acompanhar na fábrica como o dispositivo está evoluindo. E por fim, análise dos resultados em laboratório. Ver lá na prática a coisa acontecer. É bastante coisa, né? Mas calma, sem pressa, vamos devagarzinho, mas sempre em frente. Muita calma nessa hora. Assim que for tendo disponibilidade de agenda, a gente vai fazendo um pouquinho de cada vez, mas a gente tira isso aí do papel. Então já anota aí, se inscreve no canal para não perder nenhum episódio. Se você está vendo aí por outra rede, né? Que não pelo YouTube, considere também se inscrever no canal lá no YouTube para você receber todas as atualizações. Para os leigos, metal patente, ou também chamado babite, é aquele revestimento no diâmetro interno e também nas faces de mancais de deslizamento. Tanto os radiais, quanto os axiais, aqueles de sapatas oscilantes. Nas literaturas, você também pode encontrar o termo metal branco, simplesmente devido ao aspecto visual da coloração dele. Mas afinal, o que é o metal patente? Metal patente, ele é uma liga que é aplicada nos mancais, como eu disse. Nas regiões de contatos com as partes rotativas dos rotores. No nosso caso, essa liga aí, ela é a base de estanho. É um material com baixo coeficiente de atrito, macio e facilmente danificado, que o torna ideal para absorver impacto e reduzir atritos. Isso aí é proposital para que os rotores, mais especificamente os colos de mancais radiais e axiais, eles sejam sempre preservados em detrimento dos mancais. Que esses são substituídos a cada período de tempo, além de possuir um valor financeiramente incomparavelmente inferior, se comparado dos rotores. Seja para aquisição ou para manutenção. Além do menor tempo e maior facilidade de manutenção e substituição, obviamente. Esse metal patente, como eu disse, o Babit, é uma liga à base de estanho normatizada pela norma STM B23 grau 2. A ideia nesses vídeos não é falar detalhadamente da composição ou sobre o metal patente em si, nem mostrar como se fabrica o mancal. Embora também, né, nós possamos fazer isso aí, se precisar de ajuda com essa demanda, é só chamar. Mas por enquanto o foco aqui é outro, especificamente falar sobre a aderência do metal patente. A origem do nome e um pouco mais sobre o termo Babit, eu já fiz um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card aqui em algum lugar também na descrição, para você poder conferir. Mas por que eu gosto tanto e resolvi falar especificamente sobre isso? Eu já atuei bastante e eu ainda participo de processos de fabricação de mancais com metal patente. Eu já me deparei com muitos problemas na fabricação, muitas dúvidas, muitos mitos, confusão, e problemas relacionados com a aderência de metal patente. Então eu creio ser um assunto de extrema importância, que poucos conhecem e pouco difundido. E é por isso que eu resolvi falar especificamente sobre isso, justamente porque eu considero extremamente importante e até pouco estudar os fatores relacionados com a aderência de Babit em peças de turbomaca. Além de, por vezes, ter um assunto ainda negligenciado, até mesmo por fabricantes aí de mancais de metal patente, não dando a devida importância aos cuidados e os riscos envolvidos. Você até se surpreenderia aí se soubesse disso. E você, sendo um usuário final, ou que se relaciona com esses tipos de peças de turbinas, você deve conhecer bem os riscos que você está assumindo ao comprar ou colocar em operação uma peça tão importante e recorrente em manutenção de turbomaca. Quando você vê um mancal novo, pelo visual e pelo dimensional, pode até parecer uma peça bem fabricada, bonita, uma peça perfeita. Claro que o dimensional importa, não estou falando isso. É que a aderência do metal patente pode estar com problemas e você nem saber. Você pode estar, por exemplo, usando um mancal, às vezes até novo, com dimensões corretas, mas que não está apto a garantir a segurança e o bom funcionamento na operação do seu equipamento, seja em condições normais e até anormais de operação. Principalmente, se a sua empresa não possui uma boa comunicação entre as áreas de suprimentos, a área técnica. Então, pode ser que as áreas de engenharia e manutenção possuam prioridades e questões diferentes envolvendo segurança e confiabilidade de produtos e fornecedores que a sua área de suprimentos não esteja 100% ciente e alinhada, levando em conta apenas aspectos financeiros e isso aí que pode ser um problema. Mas, de fato, como atestar a qualidade de um bom mancal de deslizamento? Isso é assunto para o próximo vídeo. Fica ligado. Obrigado pela audiência, pela paciência. Um abraço e fui!